Fala pessoal, nota-se nas redes sociais nos últimos tempos uma certa preocupação por parte da torcida do Internacional em relação a contratações. Afinal, nós estamos no dia 19 de janeiro e até o momento somente duas contratações, Mário Fernandes e John. E eu tenho visto que o torcedor colorado tem se sentido muito pressionado, principalmente por ver o rival contratando um número expressivo de jogadores. Então eu quero atualizar vocês nesse vídeo sobre as situações das negociações do Internacional, dos nomes especulados até aqui, da folha salarial do Internacional com as saídas importantes que o clube teve. Quanto o Inter tem para gastar em reforços para essa temporada e muito mais. Enfim, uma atualização do mercado do Inter. Lembrando que esse vídeo tem apoio da KTO.com. Entra lá, cria tua conta com o cupom Lennon para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até 100 pilinha. Colocou 100 reais, conta nova com o cupom Lennon, tu ganha 20 reais extra por conta da KTO para apostar por lá. O link está no comentário fixado desse vídeo. Mas vamos lá então falar sobre as negociações do Inter. Muitos jogadores saíram e pouquíssimos chegaram. Até o momento, somente Mário Fernandes, que foi uma grande, grata, surpresa para o torcedor do Internacional. Uma negociação totalmente inesperada para o torcedor do Inter. E também o goleiro John, que foi apresentado ontem e chega, como já falei em outros vídeos, para fazer, no mínimo, sombra para o Kehler. É um goleiro de alto nível, vice-campeão da Copa Libertadores da América pelo Santos. Mas vamos falar sobre as saídas, primeiramente, antes de falar sobre as possíveis chegadas. Até o momento, com todas as saídas, sendo a do David a mais recente, o David que foi anunciado nesta quinta pelo São Paulo por empréstimo, com o São Paulo pagando 100% do salário do jogador, o Inter aliviou na folha de pagamento em torno de 2 milhões e meio de reais. Mas tu deve estar se perguntando, como assim, Lennon? 10 saídas? Como aliviou somente 2 milhões e meio de reais? Calma que eu te explico. O alívio, na verdade, foi mais. Mas como chegaram Mário Fernandes e o goleiro John, que juntos totalizam em torno de 900 mil reais por mês de salário, fazendo a conta com as saídas e as chegadas dos dois jogadores, hoje o Inter tem de alívio, em relação à folha do ano passado, 2 milhões e meio de reais. Ponto 1. Ponto 2. O quanto o Inter ganhou com essas negociações? Com as negociações de Edenilson, Brian Romero, Daniel, Patrick e David, o Inter somente neste início de temporada já embolsou 14 milhões de reais. É um valor significativo. Ou seja, neste momento nós temos um alívio na folha salarial e também um ganho em 5 negociações, 14 milhões. Fora um valor que ainda tem para entrar de Urielberto com esta negociação envolvendo Zenit e Corinthians. Ah, se o Inter aliviou em 2 milhões e meio de reais a folha, também acabou ganhando 14 milhões de reais em 5 negociações, fora o dinheiro que ainda tem para entrar de Urielberto. Por que o Internacional não contrata? Por que somente duas contratações agora no dia 19 de janeiro, sendo que o Inter estreia no gauchão daqui dois dias? Bom, Mano Menezes ontem, em entrevista coletiva, foi sincero e direto sobre isto. Mano Menezes disse basicamente o seguinte, que a régua subiu. Que o Internacional irá contratar pouco, mas jogadores de qualidade. Isso não sou eu que digo, repito. Foi o treinador do Internacional, Mano Menezes. Ou seja, não teremos mais aquele tipo de contratação como era antes, que chegava no pacotão, como já falei anteriormente por aqui, Guilherme Paredes, Neilton, Bruno Silva, Trelles, jogadores insuficientes e muitas contratações. Mano deixa claro que a régua agora é mais alta. Os critérios agora são mais fortes para contratações. Mano também deixou claro que o ideal é trazer jogadores, ser possível com qualidade, obviamente, mas também com rodagem. Ou seja, jogadores experientes, ainda mais para um ano de Copa Libertadores da América. Então o foco é contratar pouco, mas jogadores que cheguem e de preferência sejam titulares, em um ano tão importante que o Inter volta para a maior competição do continente. Mas vamos falar então sobre os nomes que estão sendo ventilados e como está a situação de cada um. Bom, recentemente foi divulgado o nome de Borré, que seria o grande nome, a grande contratação do Inter para a temporada. Então vamos primeiro a esta situação. Borré atualmente pretence ao Frankfurt, da Alemanha, um dos jogadores mais valorizados do clube. Então, embora o nome dele tenha sido ventilado, embora seja um jogador que hoje chegaria a ser a titular e eu acho que empilharia gols, tanto nas competições nacionais, quanto na Copa Libertadores da América, no momento sem chance. Isso porque é um jogador caro, um jogador valorizado. Para a gente ter uma ideia, o Tigres do México ofereceu ao clube alemão 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais, proposta essa que foi recusada. Então hoje o Inter não tem dinheiro para esse jogador. Tá, poderia fazer algo como o Grêmio fez com o Soares, com investidores. O problema é que nesse momento o Inter não tem investidor. Mediar, outro nome ventilado, pertence ao Al-Rilau. O grande problema nesta negociação é que o Al-Rilau tem um transfer ban, ou seja, não pode contratar jogadores. Como não pode contratar, também acaba por não liberar os jogadores que estão no elenco. Então, neste momento, o Cuadjar também não vem. Bom, vamos agora então a duas situações favoráveis ao Internacional. A primeira delas é em relação a Arangues, velho conhecido da torcida colorada. Arangues, como não é segredo para ninguém, quer voltar. Inclusive está liberado do Bayern Leverkusen. Se quiser vir hoje para o Internacional, vem. O jogador já afirmou para a imprensa, assim como seu próprio empresário já falou para a diretoria do Inter, que o atleta quer retornar. O problema é o salário. Ele quer 900 mil reais por mês. O que está travando, o que está impedindo o Internacional de avançar e de fechar o negócio. Inclusive, na próxima semana deve ocorrer uma reunião entre a diretoria do Inter e o staff do jogador para conversar melhor. Mas, no momento, o Inter não estaria disposto a pagar este salário pelo atleta. Quem sabe se o atleta ceder um pouco, baixar um pouco do que está pedindo por mês, feche negócio. Eu, particularmente, gosto muito do Arangues. Já falei em vídeos anteriores que é o tipo de jogador que, na minha opinião, se quiser 900 mil reais por mês, vale a pena o Inter pagar. Pois é um jogador que resolve o problema, que chega para ser titular e tem grande qualidade, ainda mais para o ano de Copa Libertadores da América. Outra situação favorável ao Inter, neste momento, é do volante Gabriel Baralhas, do Atlético Goianiense. O jogador mais valorizado do elenco do Atlético Goianiense. Recentemente, alguns meses atrás, o Inter já havia procurado a equipe goiana querendo um empréstimo do jogador, o que foi rechaçado publicamente pelo presidente do Atlético. Mas, agora, o Inter fez uma nova proposta e pretende pagar, em salário, para Gabriel Baralhas, em torno de 400 mil reais. Atualmente, ele ganha em torno de 80 mil reais no Atlético Goianiense. É o negócio que está mais próximo de acontecer, mais próximo de fechar. Isso quer dizer que o Inter vai abrir mão de contratar outro volante? Não. Segue em busca de outra peça no mercado. Mas, vem Baralhas uma boa oportunidade. Vê nele um bom jogador. Hoje é o grande destaque do Atlético Goianiense. Aliás, sobre esse jogador, eu só quero desmentir uma coisa que foi falada pelo Maurício Saraiva, do Grupo RBS. E, provavelmente, ele falou por falta de informação, o que é um erro. Afinal, nós, que trabalhamos falando sobre futebol, que temos uma audiência que confia na gente, a gente não pode dar dados sem ter certeza. Maurício Saraiva disse que Baralhas era reserva do Atlético Goianiense. Não. Em 2022, dos 56 jogos do Atlético no ano, Baralhas foi titular em 50. 50 dos 56 ele foi titular. Então, sim, foi uma informação falsa divulgada por Maurício Saraiva. Não quero dizer que o colega de imprensa foi mal intencionado. Nada disso. Provavelmente, era uma informação que ele não tinha. não tinha certeza, mas acabou repassando mesmo assim. Então, só esclarecendo, Baralhas foi titular em 50 dos 56 jogos do Atlético Goianiense na temporada passada. Repito, o jogador mais valorizado por lá. Então, aí está o resumo do mercado do Internacional para os que estão ansiosos, para os que estão nervosos, para os que estão deprimidos. Talvez que o Inter não contrata ninguém. Então, está aí as informações. Quanto o Inter já ganhou com as negociações. Quanto tem de alívio na Folha Salarial. Aliás, uma informação importante sobre a Folha. O Inter pretende, em 2023, manter a Folha na casa dos 9 milhões de reais. Hoje está na casa dos 6. Ou seja, o Internacional teria, em tese, 3 milhões de reais livres na Folha para trazer jogadores de qualidade e jogadores que cheguem para agregar. Se tu gostou do vídeo, não te esquece de deixar teu like. Comenta aqui embaixo o que tu achou das informações. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Clica no sininho e vai em todas as notificações. Assim tu não perde nenhum vídeo novo, nenhuma live nova, nenhuma informação aqui do canal. E tu, que gosta de acompanhar o futebol no geral, não somente o Internacional. Eu tenho gerado conteúdos diários sobre o futebol nacional e internacional. Aqui nos shorts do canal, também lá no meu TikTok, Instagram, enfim, todas as redes sociais. Dá uma conferida. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.